Nós vamos inicialmente começar com o nosso novo ministro, Torquato Jardim, teve a posse a instantes, que dispensa a apresentação, ela já foi feita, e depois nós passaremos para o doutor Diogo e vamos ter aqui então um esclarecimento por parte do doutor Diogo e da Casa Civil do que foram as votações de ontem nos reajustes das várias categorias que tiveram suas aspirações contempladas com a aprovação por acordo, a votação simbólica, significa dizer que não havia discordância no plenário. Com a palavra, portanto, o nosso ministro Torquato Jardim. Muito bom dia a todos. A tarefa que recebi do presidente Michel Temer tem duas vertentes principais. A primeira, o reconhecimento do prestígio, da competência, da Corregedoria Geral da União, carreira de Estado, concursada, excepcionalmente bem montada e preparada. E a segunda vertente, essa nova ideia de transparência, que é o primeiro vocábulo do título do novo do Ministério. Transparência sem fazer uso de palavras estrangeiras, significa uma soma de várias parcelas. A primeira é a responsabilidade legal, a vinculação de todo ato público a uma prévia autorização de lei. Em segundo lugar, uma responsabilidade política, no sentido maiúsculo, que é responder perante o poder legislativo e perante os órgãos representativos da sociedade civil sobre os meios e os mecanismos utilizados para atendir a política pública. Então, essa é a grande vertente. São as duas grandes vertentes. Como antecipei em outras entrevistas, a primeira tarefa é buscar um novo texto sobre leniência empresarial. E a minha motivação, que expliquei ao presidente da República, que expliquei também ao ministro Padilha, que é de natureza econômica. Se o primeiro passo, aparentemente, de maior demanda, é retomar o crescimento econômico, gerar empregos e buscar motivação para novos investimentos, então é preciso que haja um novo marco legal, que, sem perdoar completamente, sem anistia, estabeleça novas condições de convivência legal dessas empresas sob investigação com o poder público, seja o municipal, seja o estadual, seja o da União. Então, essa é a tarefa a qual já me dedicarei esta tarde. Os parâmetros dessa outra perspectiva. São meus comentários de abertura, ministro Padilha. Agora, com a palavra o ministro Diogo, do Planejamento, para um pano de fundo sobre as razões do governo sobre o que aconteceu ontem, e depois nós vamos abrir as perguntas e respostas para todos. Com a palavra, doutor Diogo. Bom dia a todas e todos. Ontem nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados de um conjunto de projetos de lei que tratam da remuneração de servidores nos três poderes. Em primeiro lugar, preciso lembrar que os projetos aprovados foram resultado de negociações ocorridas ao longo de 2015 com as carreiras do serviço público e que se encontrava em tramitação no Congresso Nacional já desde 2015 e que a aprovação daqueles projetos ocorreu dentro de um entendimento respeitando aquilo que havia sido acordado com as carreiras e com os três poderes. Portanto, em primeiro lugar, é preciso também frisar que os valores dos impactos já estavam previstos na Lei Orçamentária Anual de 2016 e, da mesma forma, já estavam incorporados, portanto, dentro da estimativa de resultado primário que o governo federal divulgou e que também foi aprovada pelo Congresso Nacional. Estes acordos que foram aprovados ontem, no caso do Poder Executivo, têm, eu diria, dois tipos principais de acordos com o chamado carreirão, que é a carreira básica do governo federal, tecnicamente o PGPE. é um acordo de dois anos, prevendo um reajuste de 5,5% em 2016, a partir de agosto, e um reajuste de 5% em 2017, também a partir de agosto. O outro tipo de acordo envolve algumas carreiras do ciclo de gestão e também algumas carreiras de agências reguladoras e autarquias, é um acordo de quatro anos que prevê reajuste de 5,5% em 2016, 7% em 2017, 6,5% em 2018 e 6,31% em 2019. Então, esse conjunto de acordo terá um impacto sobre a folha de pagamentos total da seguinte maneira, 2,5% sobre a folha em 2016, isso significa comparando o que seria a folha de pagamentos do governo federal sem a aprovação desses reajustes e a folha que será com a aprovação dos reajustes. Portanto, nós teremos um acréscimo de 2,5% em 2016. Em 2017, isso representará 7%, 7,1% e em 2018, 9,8%. Este impacto, comparado com a inflação, é bem inferior ao que é hoje previsto pelo mercado para ser o impacto da inflação acumulada nesse período. Então, eu diria que também é importante notar que os acordos que foram aprovados ontem já se adaptam, já estariam enquadrados na nova regra de limitação do crescimento da despesa do governo federal que foi anunciada. Ou seja, tendo sido aprovados esses reajustes, o crescimento da folha se dará dentro daquele limite máximo que seria dado pela inflação. Também é importante frisar que, com base nesses acordos, o peso da folha em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, terá uma redução nos próximos anos. Então, seria de 4,2% em 2016, 4% em 2017 e 3,8% em 2018. Aqui, lembrando, é importante frisar que a carreira do PGPE, que é a carreira que contém o maior número de servidores, ela não tem acordo para 2018. Portanto, esse número de 3,8% para 2018 deve levar em consideração que 2018 não tem ainda reajuste previsto para esta carreira principal do governo federal. Em termos de valores nominais, o impacto acumulado nesse período seria, novamente, comparando a folha de pagamentos do governo federal com e sem reajuste, Então, nós teríamos um acréscimo de R$ 7 bilhões em 2016, R$ 19,4 bilhões em 2017 e R$ 26,5 bilhões em 2018, totalizando R$ 52,9 bilhões. Isso, em termos nominais e, novamente, frisando, como eu já disse, significa uma evolução inferior à inflação. Também é importante lembrar que os servidores do governo federal, no período de 2011 a 2015, tiveram um reajuste de apenas 15%, foram três parcelas de 5,5%, o que também ficou bastante abaixo da inflação daquele período. Bem, acho que eram essas as questões principais que se faziam necessárias esclarecer a respeito dos acordos, e, evidentemente, ficaremos à disposição para perguntas dos jornalistas. Muito obrigado. Bem, agora passamos, então, à participação dos senhores. Bom dia. Primeira pergunta, Camila Bonfim, da TV Globo. Bom dia, ministros. Eu queria aproveitar, já que a coletiva é de vários ministros, para fazer uma pergunta para o ministro, entendendo o planejamento sobre os reajustes aprovados ontem. Como é que o governo consegue explicar e passar a mensagem de ajuste no momento em que coloca como urgente um gasto como esse, mesmo que esteja previsto? No momento em que vocês mesmos prevêem um rombo de 170 bilhões. E, para o ministro da Transparência, o ministro Torquato, o que ele vai fazer exatamente para equilibrar esse conceito de acordo de leniência, em que as empresas voltem a contribuir com a economia, mas que não sejam por meio de anistia? Se já tem um projeto em andamento, vocês adeririam àquele projeto que já foi apresentado ao Congresso? E como pretende tratar a questão da Lava Jato no Ministério, já que o antecessor acabou deixando o posto porque foi flagrado tentando interferir ou orientar investigados da Lava Jato? O que o senhor acha em relação a ministros que se posicionam dessa forma em relação a investigados? Bom, obrigado pela pergunta, Camila. Em primeiro lugar, eu também queria dar uma informação importante, o seguinte. O rendimento médio dos trabalhadores do setor privado acumulado nos últimos 12 meses foi de 9,9% dos trabalhadores empregados do setor privado com carteira assinada. Ou seja, o setor privado também tem dado, pelo menos, a reposição da inflação nesse período, apesar da redução de atividade que nós estamos enfrentando. Os servidores públicos terão um reajuste de 5,5% este ano e apenas a partir de agosto. Portanto, a nossa avaliação é de que reabrir essas negociações certamente levaria a uma crise de funcionamento do serviço público e dificilmente ou muito pouco provável nós conseguiríamos um acordo com índices menores, que nós haja visto que a inflação em 2015 foi de mais de 10%. Então, nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas do oravante, que seria limitar pela inflação. Se me permite, eu vou fazer uma complementação. Como é que se explica politicamente isso? Essa é a pergunta e a resposta. O governo vive, neste momento, um momento de ajuste fiscal que, com muita propriedade, o nosso ministro já fez referência. Qual é a premissa principal desse ajuste? As despesas do ano seguinte serão as despesas deste ano mais a inflação. E aí eu quero dar ênfase no que foi dito pelo nosso ministro do Planejamento. Se nós projetarmos a despesa deste ano mais a inflação, a variação, se nós não tivéssemos negociado, em tese, seria maior, muito maior, do que nós vamos ter com esse ajuste, com esse acordo que foi feito. Por quê? O acordo, 5,5%, qual foi a inflação do ano passado? Mais de 10%. Qual será deste ano? Entre 7% e 7,5%? Se nós vamos pagar 5%, nós ganhamos em relação ao ano passado. Mais de 5% e ganhamos em relação a este ano também em torno de 2%, 2% e alguma coisa. Mas o mais importante é que esta era uma reivindicação que vinha já durante o governo anterior, durante vários anos. Em 2015 foi selado este acordo, que parecia bom e ficou melhor. Por quê? Porque nós acabamos limitando agora o nosso crescimento de despesas e a vinculação com a inflação, o que não aconteceu nesse ajuste, que ele é menor do que a inflação. O que aconteceu e a inflação projetada. Então, foi conveniente sob o ponto de vista político-administrativo. As carreiras foram atendidas. Segundo, é conveniente sob o ponto de vista do ajuste fiscal. Nós vamos ter uma variação menor do que aconteceria se nós tivéssemos que aplicar sobre o que eram os vencimentos anteriores, aquilo que foi a variação da inflação. Então, nós ganhamos por vários aspectos, daí porque a palavra do presidente Michel, havia dúvida no plenário, ligaram a ele pessoalmente, e ele disse, não, vamos sim votar, porque isto atende aos interesses da nação, nos ajuda no ajuste fiscal. Não, pode, pode, pode. Quer fazer outra pergunta para eles? Não, não, as dificuldades da... O primeiro trabalho quando se prepara uma lei de leniência é superar preconceitos políticos e preconceitos filosóficos. É uma lei pragmática. É uma lei que tem por objetivo reincorporar na economia geradora de empregos e investimentos entidades, pessoas jurídicas, que praticaram uma série de atos ilícitos. Os atos ilícitos continuarão sendo ilícitos. O que se acerta é até onde vai a punição para quebrar a empresa e até onde deve chegar a sanção penal para que a empresa renasça. Nós temos nessas empresas sob investigação um capital humano investido. A maioria desses engenheiros, esses especialistas, foram formados em universidades públicas. Então, é investimento, do orçamento público, na formação deles. E se eles podem, por algum mecanismo legal, retornar a atividade econômica, produtiva, gerar emprego, gerar renda e fazer circular riqueza, esse é o objetivo da lei. Não é forçar uma falência, forçar uma recuperação judicial. É trazê-la como um ente ativo, gerador de empregos, crescimento econômico, claro, vai pagar um preço para reentrar no quadro legal da administração pública. O presidente Temer, agora mesmo de manhã, destacou o artigo 37 da Constituição e os princípios fundamentais da administração pública. Ou seja, observar aqueles princípios, em que condições poderão essas pessoas, voltar a trabalhar com o setor público. Esse que é o desafio. Que mecanismos serão? Quais serão? Há uma gama deles. Eu tomo imposta agora de manhã, preciso ouvir o que sobre isso tem a dizer. Os especialistas da CGU têm que entender com a Advocacia Geral da União, com o Ministério Público e todos os outros que diretamente participam desse trabalho. Por quê? Obviamente, a alieniência é para reintegração econômica. Ela não pode, passo algum, prejudicar a investigação e passo algum, causar prejuízo à atuação dos órgãos de investigação do Ministério Público e do Judiciário Federal. Eu fui nomeado para cuidar do Ministério daqui para diante. O presidente Temer já disse claramente que não há hipótese alguma de qualquer ato do Poder Executivo que vai interferir na boa performance da Operação Lava Jato. Eu cumpro a ordem. Próxima pergunta de Gustavo Uribe da Folha de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o ministro Torquato Jardim. No ano passado, ele escreveu um artigo, o senhor escreveu um artigo defendendo que, se caso o Dilma Rousseff seja cassado, o diploma seja cassado no TSE, o Temer também deveria ser cassado. E o senhor defendeu a utilização de provas emprestadas no processo, inclusive da Lava Jato. Eu gostaria de saber se o senhor continua com essa avaliação e acha que realmente, continua com essa avaliação, acha que se ela for cassada, realmente o presidente interino Temer também tem de ser cassado. Eu não sei quem é mais transparente, se é o ministério ou eu. Eu tenho 40 anos de advocacia, 20 anos de magistério, 8 anos de magistratura e viajo o mundo com conferências há 30 anos. de maneira que, neste acervo, você vai achar minha opinião sobre muitas coisas. Mas tome a minha opinião no tempo e no espaço e na sua íntegra. Eu nunca me propus a ser um doutrinador, eu comento a jurisprudência. E, neste passo, o ministro Gilmar Mendes, com absoluta honestidade intelectual, no programa de televisão e em duas entrevistas de jornais, declarou a jurisprudência é essa. O desafio é saber se há um novo espaço de compreensão da norma constitucional. Há conceitos que estão em aberto na Constituição. Hoje, um dos jornais repetiu uma entrevista minha, eu diria, com rara felicidade. É melhor ler o texto do que eu estou falando agora. Porque o primeiro compromisso do Poder Judiciário, particularmente de cortes constitucionais como o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral, é a constabilidade do Estado Democrático de Direito. Então, a compreensão da Constituição em qualquer tema é sempre a composição de harmonia social, de paz social, de eficácia da ordem posta em decorrência da Constituição. Cada caso é um caso. O ministro Padil e eu temos um grande amigo comum, um notável advogado que também foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Em certa ocasião, sabe de que eu estou falando? Em certa ocasião, eu sustentei um caso e tinha, sei lá, por hipótese, 17 precedências a favor do meu cliente. Eu desci da tribuna e perdeu pela primeira vez. No 18º era contra. Então, é o velho adagio clássico do direito romano. A menor circunstância de fato pode transformar e derrubar toda uma biblioteca. O sabor da advocacia em tribunais superiores é a convivência com diferentes perspectivas de jurisprudência. Ela tem fato novo, ela tem circunstância nova. Aliás, há um livro recente sobre isso, um notável cientista político inglês falecido recentemente, Tony Hudditt, que é justamente sobre a transformação do fato, o fato novo na recompreensão da vida política. É interessante o livro. Próxima pergunta, de Murilo Alves, do Estadão. Boa tarde, ministros. Eu queria que o ministro Diogo, aqui, me esclarecesse algumas dúvidas. O senhor falou sobre o reajuste dos servidores do executivo. Eu queria saber se o reajuste dos servidores do judiciário com o aumento do salário dos ministros do STF e o efeito cascata estimado em quase 7 bilhões também já estava previsto no rombo de 170 bilhões. Outra pergunta também. O senhor disse que o impacto no reajuste dos salários dos servidores do executivo é menor do que a inflação estimada. O senhor está falando só de 2016, desse impacto de 2,5%, porque o reajuste é agora em agosto, na metade do ano. porque o de 2017, 7,1%, e o de 2018, 9,8%, vocês consideram que isso vai ser menor do que a inflação estimada para esses anos? E outra pergunta também. O ontem, o presidente... Tá. Deixa eu ver. Primeiro, a questão do judiciário, também, sim, houve um acordo sobre a remuneração dos servidores do judiciário, de tal modo que há um escalonamento do impacto na folha do judiciário. O reajuste do judiciário, ele foi um reajuste diferenciado entre 16% e 41%, porque eles têm várias carreiras, gratificações, uma série de fatores, e isso tem uma distribuição interna. Mas o impacto disso sobre a folha é de 6,7% sobre a folha total do judiciário em 2016, 5,4% em 2017 e 6% em 2018. Certo? E quando eu digo que o impacto é de 9,8% em 2018, é o impacto acumulado em todo o período. Tá certo? Não é o impacto, digamos, da inflação de 2018. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu não desse nenhum reajuste em 16, 17 e 18, eu teria uma folha 9,8% menor lá em 2018. Então, assim, é claro que isso, o que a gente tem que fazer é comparar esse 9,8%, que será esse efeito acumulado, com o que será a inflação acumulada dos três anos. Então, evidentemente que as nossas projeções apontam claramente que esse impacto será menor. De novo, esclarecendo que 2018 não incorpora reajuste de uma parcela significativa que será negociada futuramente. Então, eu diria que a melhor comparação é com a inflação acumulada desse período. Ainda existem algumas categorias que não fizeram acordo, se eu não me engano, 19 categorias, se eu não estou enganado. Como vão se dar as negociações com essas categorias, que vai partir do zero agora no governo Temer? e a outra pergunta é que ontem o presidente Michel Temer disse que não vai mexer nos gastos da saúde e educação com um projeto que deve ser enviado que estipula o teto. Eu queria saber como vai se dar isso, já que o senhor mesmo, o Carlos Hamilton, perdão, tinha explicado que eles vão, os gastos com saúde e educação também vão ser incluídos no teto. E se, eu quero saber se vai ter um prazo para esse teto, quando o governo enviar o projeto, ele vai estipular um prazo para o teto nos gastos públicos. Obrigado. Desculpe, a primeira pergunta, como é que foi? Ah, sim. As outras categorias, na verdade, assinaram acordos, mas não foram enviados os projetos de lei. Então, isso é uma decisão que o governo ainda tomará sobre o envio ou não desses projetos de lei, sempre lembrando que foram acordos negociados e assinados pelo governo anterior. Então, isso nós estamos avaliando sobre a conveniência e o momento oportuno de decidir e enviar ou não esses projetos. Quanto à questão que você mencionou sobre saúde e educação, como já bem disse o ministro Torquato, o presidente Temer nos dá orientações e nós cumprimos a orientação que ele deu. Então, nós estamos estudando os detalhes dessa regra geral, o regramento disso e de que maneira que nós enquadraremos as regras de educação e saúde dentro dessa nova sistemática. Assim também as outras despesas que compõem as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias do governo. O importante é ter claro que essa orientação geral está dada e de que nós faremos esse esforço de contenção das despesas do governo federal de modo a contribuir para a recuperação da economia do Brasil e trazendo, acima de tudo, uma trajetória de estabilização da dívida pública, criando no meio econômico e nos mercados a segurança, a confiança da saúde financeira do país e da capacidade econômica do Brasil se recuperar e voltar ao crescimento. do Brasil. Próxima pergunta que é à direita do Felipe Matoso do G1. Prazo. Isso está em discussão, mas nós temos que considerar que essa regra implica uma redução ao longo do tempo da despesa total em relação ao PIB. O PIB, a tendência do PIB, a tendência histórica é de que ele cresça acima da inflação, ou seja, que a gente tenha crescimento real da economia. Então, se a despesa vai crescer apenas a inflação, há uma redução da despesa em relação ao PIB, portanto, há uma redução do tamanho do Estado em relação à economia, o que é salutar e o que é desejável. Evidentemente que isso não pode ocorrer indefinidamente para todo sempre. Então, nós estamos discutindo essa questão do tempo, ainda não há uma decisão a respeito. Felipe. Boa tarde, ministros. Minha pergunta é para o senhor, ministro Torquato. Queria saber se o senhor teme algum tipo de pressão política no Ministério da Transparência, já que no governo há ministros investigados na Lava Jato, dois ministros saíram com críticas, em razão de críticas à Lava Jato e ainda há outros que são investigados na operação. Queria saber se o senhor teme algum tipo de pressão política no Ministério em razão disso. Obrigado. Não, nenhuma pressão política. O entendimento foi único e exclusivamente como presidente Michel Temer e em passo seguinte com o ministro Eliseu Padilha. Só tratei com os dois. Próxima pergunta do Felipe Varela da TV Record. Bom dia, senhor ministro Padilha. A comissão do impeachment está definindo agora o calendário e uma questão da senadora Simone Tebet já diminuiu em 20 dias esse calendário. Aqui sempre o presidente Temer fala que o governo é interino, é provisório. Interessa a vocês que isso seja votado logo, que essa questão já seja resolvida no Senado? Veja, eu penso que se nós consultássemos cada cidadão brasileiro neste momento ele diria que sim, eu quero definir isto logo, quero fazer com que a transitoriedade acabe. Se nós fôssemos consultar ao governo afastado e perguntasse, ele dizia, sim, eu quero a solução mais rápido. Por óbvio que para nós também, para o governo do presidente Michel Temer, interessa sim que seja o mais breve possível obedecendo as regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, cujo presidente preside o julgamento de agora até a decisão final. Tá bom, próxima pergunta do Galton Ser, do SBT. Boa tarde, ministros. Primeiro, uma pergunta para o ministro Padilha. Ontem, o presidente interino Michel Temer sinalizou que pode fazer uma reforma ministerial quando o processo de impeachment chegar realmente ao fim. Isso seria por pressão de setores que ficaram descontentes e pode recriar inclusive ministérios? Existe essa possibilidade? E uma pergunta para o ministro Torquato, falando em pressão, os servidores da CGU vão continuar protestando. Como que vai ser essa negociação com eles que não estão contentes com esse rebaixamento? Reforma ministerial. Vamos ao fato e depois eu vou à resposta. A força sindical o deputado Paulinho da Força numa reunião questiona o presidente sobre a secretaria ou ministério. O que disse o presidente naquela reunião e circunscrita a questão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário ou Ministério de Desenvolvimento Agrário? Ele disse que depois de passar a votação final do impeachment confirmado o afastamento da presidente eu poderei analisar este tema pode-se fazer uma reforma ministerial pode não significa dizer que vai e se o pode naquele momento estaria limitada a Secretaria ou Ministério de Desenvolvimento Agrário. Esse é um fato e essa foi a posição do presidente. Próxima pergunta do Alexandre Martelo do G1 Ah, sim, sim Pergunta para o ministro Torquato Você pode repetir por favor Caldo São dois ângulos São dois ângulos a intenção do governo foi expandir meios operacionais ao transformar em ministério ou seja há uma parte já está consolidada que vem da história da CGU que é fiscalização e controle há um trabalho novo chamado transparência ao qual me referir no discurso de posse é buscar um conteúdo material mecanismos novos que deem uma eficácia diversa aos princípios fundamentais da administração pública então a intenção clara foi mais autonomia administrativa mais autonomia operacional mais mecanismos de atuação é tirar era tirar para usar a expressão do presidente Temer a CGU da dependência da dependência da presidência da república e assim ter mais espaço insisto no argumento espaço de atuação o trabalho será esse quanto a a reação de alguns ao que estou informado já acabou hoje já está nos jornais a declaração do presidente do sindicato dando voto de confiança ao novo ministro já está publicado em duas matérias entre aspas maneira que eu estou muito tranquilo a adversidade é própria do advogado na verdade de modo que entrar em qualquer ambiente e construir algo substantivo relevante como um acordo é a própria história da vida de um advogado não tenho nenhuma dificuldade com isso então agora sim a próxima pergunta é com o Alexandre Martelo Martelo do G1 Boa tarde eu queria entender tirar a dúvida sobre essa história da saúde e educação que os limites os percentuais serão mantidos foi a declaração do presidente pelo jeito a regra atual não vai permanecer é isso vocês vão mudar mesmo eu quero saber se saúde e educação vai continuar crescendo acima da inflação ou se ela vai ser limitada por esse projeto se ela for limitada não muda nada em relação ao que vocês anunciaram antes e eu queria perguntar sobre esse aumento dos servidores no ano passado quando vocês anunciaram a proposta de orçamento em setembro do ano passado então o ministro Nelson Barbosa disse que era justificável adiar esse reajuste porque os servidores ganham mais do que o setor privado os servidores tem estabilidade no emprego e eles não podem ser demitidos enquanto que no país o índice de desemprego está crescendo muito e nesse momento vocês estão dando um reajuste superior a 50 bilhões de reais e no momento já tem um déficit público beirando os 200 isso não é contraditório não deveria haver um esforço postergar ainda mais o servidor não poderia dar uma contribuição também maior nesse momento o governo anunciou autorizou o aumento para os servidores vai renegociar a dívida dos estados reverteu o corte no orçamento não quer subir imposto e as medidas para conter gastos são todas no médio prazo eu quero saber se tem alguma medida para conter esse rombo de 170 bilhões nesse ano ou se é isso aí é 170 bilhões e vai ser isso aí mesmo obrigado como eu já disse Matelo os servidores tiveram um índice de reajuste nos últimos anos inferior a inflação já desde 2011 e terão de novo este ano e também nos próximos anos o reajuste já foi atrasado o reajuste normalmente é em janeiro esse ano já foi atrasado para agosto exatamente por considerar que os servidores também compartilham do esforço fiscal agora é evidente que também não se pode requerer que os servidores assumam todo o ajuste fiscal acho que a contribuição que está sendo cobrada dos servidores é justificável é razoável mas também não é possível que eles paguem digamos isoladamente a questão do ajuste a questão das regras de saúde e educação como eu disse o presidente deu orientação de que sejam preservados os recursos dessas áreas a bem da verdade no caso da educação já se aplicam valores superiores aos valores mínimos previstos na constituição isso eu digo no âmbito do governo federal e em relação à saúde há uma regra que não é o reajuste pela inflação a regra atual é o reajuste sobre um percentual da receita líquida então isso deverá ser considerado na elaboração da proposta de emenda constitucional que será enviada para tratar do limite de gastos do governo federal então há uma série de outras despesas que estão sendo também analisadas e que podem ser objeto de contenção de tal modo que o limite seja atendido e de que nós tenhamos nos próximos anos um comportamento da despesa compatível com a capacidade do Estado de se financiar só para finalizar como também já foi explicado em outras oportunidades o déficit de 170 bilhões é um limite máximo o nosso esforço é no sentido de obter até o final do ano um resultado melhor do que esse e estamos trabalhando nisso com bastante afinco em vários frontes tanto na redução de despesas quanto na contenção dos riscos fiscais que foram incorporados naquela proposta apenas eu quero dar com relação a essa especialmente a um número que foi mencionado mas tem impacto de mais de 50 bilhões primeiro o impacto 2016 está previsto na lei orçamentária anual impacto é 7 bilhões nós vamos ter em 2018 possivelmente este impacto somado 2018 então 16 17 18 então nós vamos jogar para adiante uma outra coisa que disse o doutor Diogo que tem que ser registrado é que nestes acordos que foram celebrados diga-se a bem da verdade ainda no governo anterior e que nós entendemos como sendo altamente positivos para o nosso processo de ajuste fiscal isto é vantajoso para a sociedade brasileira ele incorpora também a revisão o reajuste que uma coisa é o reajuste salário outra coisa é a inflação nós só fizemos comparações aqui com a inflação esta revisão ela não está incorporando pelo menos ela incorpora juridicamente mas não houve consideração fática da perda de 2011 até 2015 então está recuperando a perda de 4 anos e está colocando a vinculação agora no nosso raciocínio com a inflação então se nós tivéssemos a recuperação desses 4 anos 12 13 14 15 seriam 4 anos que teriam x não vou colocar número nenhum isso teria que se somar ainda esta outra variável que nós colocamos aqui como sendo pelo menos no que diz respeito a 16 17 será inferior a inflação então há na verdade vantagem houve vantagem para o erário público há um momento era para se fazer isso por óbvio que se os servidores vêm desde 2011 promovendo um processo de negociação e no ano passado houve uma pacificação e foram feitos os acordos por certo que o governo ele muda de titularidade mas os compromissos do governo devem ser honrados com a sociedade eles devem ser honrados com a sociedade portanto o governo anterior fez um acordo estava pronto para ser votado tanto que foi votado por votação simbólica não houve necessidade de se recorrer ao voto acho que essas duas observações são importantes para a gente não ter o impacto dos 50 já vem 50 não de repente a gente até recupera 2018 porque quando se vinculou as despesas quando se vinculou as despesas apenas a variação da inflação disse o doutor Diogo nós estamos estimando que nós vamos ter uma receita bem maior do que a inflação e com isso a gente vai começar a pagar essa conta dos 170 então esse é o exercício do governo próxima pergunta do Leandro prazeres do UOL olá ministros eu gostaria de saber se essa ênfase do governo nos acordos de leniência esse esforço que o ministro Torquato disse que será feito significa que para o governo empresas como a Odebrecht o AES Camargo Correia investigadas na operação Lava Jato elas são grandes demais para quebrar? não trabalho com premissa de tal ou qual empresa meu raciocínio é genérico para toda a economia brasileira a todas as empresas que estejam sobre investigação essa sua expressão parece aquela história da Wall Street too big to fail toda aquela história não não tem nada parecido com aquilo o capital que elas têm não é só um capital financeiro é um capital de equipamentos máquinas máquinas foram produzidas no país ou importadas com benefícios fiscais com dinheiro do orçamento como disse o capital humano formado em escolas públicas com dinheiro do orçamento então quando você raciocina em trazer essas empresas de volta para a economia ativa na verdade você está trazendo de volta investimentos que foram feitos com recursos públicos os sentidos fiscais os tax rebates o sistema de estímulo setorial renúncias fiscais novos cálculos para a compensação trabalhista tudo isso é dinheiro público que deixou de ser arrecadado para que fosse gerados empregos e investimentos esse é o cassucínio clássico da economia semi estatal semi dirigida então na minha perspectiva ao menos é recuperar um capital já investido de grande grande parte de origem do orçamento público tá bom próxima pergunta então de João Pedro da NBR pergunta para o ministro Padilha para o ministro Diogo como os senhores preferirem sobre a DRU não falaram ainda sobre a DRU o que representa para o governo a aprovação desse mecanismo que inclusive foi estendido para estados municípios e também uma avaliação sobre a mobilização da base parlamentar do governo para aprovação dessas medidas obrigado primeiro agradecer pela pergunta vem mais diretamente sobre a questão política e a relação do governo com o congresso em tese o governo tem mais de dois terços do congresso nacional tem mais de dois terços na câmara 367 mais de dois terços no senado 55 em tese pois bem isto deveria ser comprovado aquilo foi uma votação tópica que se restringiu a iniciar o procedimento de impeachment não porque nós votamos a mudança da meta fiscal com números superiores aos dois terços se comparar o que foi o voto do governo e o que foi o voto da oposição aprovamos ontem com mais de dois terços se comparar o que foi o voto do governo e o voto da oposição portanto a base de sustentação do governo está correspondendo plenamente o presidente fez questão de elogiar na sua fala e eu quero reiterar aqui o reconhecimento do governo com relação a sua base que está dando a velocidade necessária portanto nós temos de parte do governo convicção de que temos a força política para que possamos fazer as mudanças que teremos que fazer inclusive no que diz respeito aos gastos é uma emenda constitucional que nós teremos que contar com um quórum qualificado mas até bem menor do que os dois terços que nós estamos dispondo durante essas votações que já aconteceram vamos a última pergunta da Ana Edgerton do Bloomberg Olá boa tarde eu tenho uma pergunta para o ministro Padilha se o governo está fazendo algum tipo de articulação com os senadores que já dizeram que votaram a favor da admissibilidade de impeachment mas agora estão dizendo que ainda não decidiram como vão votar na última votação de impeachment e também uma pergunta para o ministro Diogo Oliveira se tem um cronograma uma data para mandar essas medidas ou PEC do teto de despesas para o congresso o ministro Diogo deixou de responder a pergunta eu vou propiciar que ele atenda uma pergunta que ficou em aberto como disse o ministro Padilha a importância da aprovação da Dru é dupla primeiro pelos efeitos próprios que a Dru tem em termos de permitir uma alocação mais eficiente de recursos dentro do orçamento federal na medida em que você desvincula aquelas receitas que teriam que ser obrigatoriamente destinadas para certas despesas e você pode alocar isso de uma maneira mais eficiente então esse é o primeiro efeito e o segundo efeito é um efeito de demonstração de que nós temos digamos boas perspectivas para aprovação de novas medidas que venham a ser encaminhadas ao Congresso dentro do esforço de reorganização financeira do Estado bem mas e a votação o governo está acompanhando as manifestações veja eu aqui talvez eu seja o mais para não dizer velho o mais experiente dentre nós que estamos discutindo isso entre vocês jornalistas e eu aqui na mesa talvez eu seja o mais experiente o mais vivido nisso eu tenho mais de duas décadas de convivência com o Congresso Nacional durante esse tempo muita coisa a gente aprendeu todo dia a gente tem que aprender mais mas muita coisa a gente aprendeu quando se pensa em tempo para uma votação deste porte uma hora é quase uma eternidade uma hora antes da votação é quase uma eternidade nós estamos a 60 dias mais ou menos 60 dias da votação portanto nós vamos ouvir muitas manifestações ainda que em tese nós não estávamos esperando que acontecessem mas há na minha visão há o termo que foi impositivo na votação na Câmara e no Senado até agora e que ele permanece imutável que é a vontade do povo brasileiro aquilo que a nação quer o Congresso acaba fazendo eu não tenho dúvida que não houve mudança na sociedade brasileira no que diz respeito a esse tópico por certo o governo tem que fazer a sua parte tinha que votar a mudança da meta e ter vitória importante no número de votos tinha que votar a DRU e ter vitória importante no número de votos portanto nós estamos tendo a felicidade de contar com a base inteira do Congresso e estamos procurando sintonizar a ação do governo com aquilo que é a aspiração da sociedade devo lembrar que hoje nós temos já em vários jornais o registro de que parece que a confiança na economia dá sinais de que está retornando vários veículos registraram isso hoje este é o fator primeiro para que a gente tenha a consolidação da posição do governo e o reconhecimento do governo nos passos seguintes então restringindo objetivamente agora a pergunta e a resposta preocupa o governo? sim muita preocupação agora este é um placar que nós só vamos conhecer 24 horas eu falei na câmara 368 votos deu 367 eu falei no senado 55 deu 55 mas isso a gente diz 24 horas antes tem que deixar tem muito tem muitas variáveis ainda que estão sendo consideradas a premissa maior é a vontade da sociedade brasileira e eu tenho certeza que o congresso vai retratar isso bem declaramos encerrada a entrevista agradecemos a participação de o todo de o todo